Três projetos foram discutidos e apreciados pelos vereadores durante reunião ordinária na Câmara Municipal de São João del Rey. O primeiro deles autoriza a abertura de crédito suplementar para obras de saneamento básico na cidade. Hoje nós apreciamos aqui na Câmara Municipal três projetos importantíssimos. O primeiro, o projeto 7164, autoriza a abertura de crédito suplementar. O que é isso para a comunidade de São João del Rey, a população, ficar sabendo? A Câmara autorizou o Executivo a iniciar as obras de esgotamento sanitário aqui no município de São João del Rey. Então, portanto, são quase 34 milhões que o governo federal está liberando para São João del Rey, para que possa ser feita toda a parte de esgotamento de São João del Rey. Então, isso vai pegar todos os bairros, Senhor dos Montes, Tijuco, Coab, Matosinhos. Então, nos próximos dias vai ser apresentada uma maquete e vai ser feita uma reunião ampla com técnicos da prefeitura municipal, na qual estará apresentando como vai ser feito todo esse processo, desse trabalho que vai ser feito em São João del Rey. Estou muito feliz de ter acompanhado este de perto. É um sonho do bairro onde eu fui em proporção mais votado, que é a Coab. Nós almejo a isso já há 30 anos e, graças a Deus, vai sair agora por duas vezes, né? Pela indicação do prefeito de um milhão de reais e agora também pelo dinheiro do PAC. Discordo de alguns dos meus amigos aqui, vereadores, falando que esse recurso já vem tramitando na casa há algum tempo. Não são méritos do prefeito Nivaldo Andrade. Que se fosse fácil e o dinheiro tivesse liberado rápido, a administração anterior havia feito a obra, mas só depois de muito empenho, o prefeito várias vezes em Brasília, ele já havia liberado um milhão de reais para a Coab, né? Se não tivesse conseguido esse dinheiro federal, mas já que conseguiu, esse dinheiro vai ser destinado para outra obra. E agora com o dinheiro do PAC, realmente, graças a Deus, essa obra vai ser concretizada na Coab. Porque as pessoas na Coab, Adriano, não tem igual o São Tomé, só está acreditando depois que iniciar para crer. Mas realmente, graças a Deus, vai ser licitada a obra agora daqui durante 10 dias. E eu creio que em meado de março vai estar começando a obra pela Coab e pelo Tijuca e vários outros bairros do Rio Grande do Rio vão estar sendo beneficiados com essa obra. Nós tínhamos votado no final do ano passado um milhão para ser repassado para o Damaia fazer uma rede de esgoto nova na Coab. O município já repassou 500 mil, não repassou um milhão inteiro, repassou 500 mil. Creio eu, né, que agora o diretor do Damaia, nós vamos apertar o diretor Damaia, pedir a ele que pegue esse dinheiro, já que já saiu o dinheiro do esgotamento sanitário, que são uns 36 milhões, 38 milhões. E que ele pegue esses 500 mil e junte mais os 500 mil que a prefeitura deve repassar para ele, para fazer uma nova estação de tratamento de água lá no Rio Acima, para melhorar a água do guarda-mó, do lenheiro, do Residência São São Caetano e do Tijuca, em geral. Porque segundo o Jorge Anas, quando era o diretor do Damaia, ele nos disse que a estação de tratamento de água do Rio Acima não consegue filtrar mais como ela filtrava alguns anos atrás. Então, vamos ficar na expectativa de nós fiscalizarmos esse 1 milhão para que seja investido nessa nova estação de tratamento de água, porque o resto do esgoto da Coab e do Tijuca já está liberado através do governo federal. Um projeto que autoriza a assinatura de termo de colaboração entre a Prefeitura Municipal e a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis foi aprovado em primeiro turno. Tivemos também a felicidade de receber aqui em São João Del Rey alguns representantes da ASCIS, que são os catadores de São João Del Rey. E nós apreciamos o projeto 7165, que autoriza a assinatura de termo de colaboração, na qual está liberando recursos no valor de R$ 16 mil para pagamento de aluguel da referida entidade. Então, portanto, foi aprovado também por unanimidade entre os vereadores. O projeto dos catadores de lixo é porque a questão do contrato com a proprietária do imóvel, onde é colocado, depositado os detritos lá e os papelões que os catadores recolhem, estava vencido e ficou quase um ano sem fazer o pagamento. Então, o que aconteceu? O Nivaldo, o prefeito, sensibilizou e mandou para cá um projeto para a gente pagar o retroativo para a dona do imóvel, para evitar dos catadores de papel ficarem sem lugar para depositar o lixo, que você sabe. O trabalho do catador, dos associados da ASCA, é um trabalho que a cidade toda aplaude e é um trabalho necessário para o município na questão do meio ambiente, na educação e na saúde. Já o projeto, que altera a lei nº 3.923, de 2005, foi adiado a pedido do vereador Rodrigo Filho do João do Banco. O projeto 7166, que ele fala sobre o conselho do esporte, muda alguns itens lá do conselho e nisso foi pedido adiamento pelo vereador Rodrigo Deusdete.